Salve, salve proteuzeiros e proteuzeiras! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma mega aula da nossa série sobre regras de negócio no TOTS Proteus. E hoje você vai aprender o que acontece no Proteus quando é feita uma compra, quando você processa uma compra da empresa dentro do software Proteus, do ERP Proteus. Você já viu que regras de negócio são declarações sobre a forma da empresa fazer um negócio. Como que é feito o processo de compras dentro do Proteus, como que é feito o processo de vendas e tudo mais. Então essas políticas de negócio da empresa tem que estar configuradas dentro do ERP. Cada empresa funciona de uma forma. Então, por exemplo, quando você compra um livro, quando você compra uma agenda, como que é feito isso dentro do Proteus? Existe um pedido de compras? Esse pedido de compras gera uma nota fiscal de entrada? Como é que isso é feito? Então tudo isso você vai ver nessa aula, tá? Mas antes disso, faz o seguinte, pega o teu mouse e vai caminhando até a parte de dar um gostei nesse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal. Porque só assim o YouTube vai entender que esse vídeo é muito bom e vai ajudar a comunidade Proteuseira com um simples like e só de se inscrever no canal. Você não vai ganhar um presente, mas você vai ajudar a comunidade Proteuseira, porque esse vídeo vai chegar para mais pessoas que vão falar Poxa, eu estava pesquisando sobre regras de negócio e eu achei, graças a você, que deu um gostei e se inscreveu no canal e ativou as notificações, tá bom? Sem contar que a gente tem um trabalhão para fazer esse vídeo para você, o que custa dar um like? Não vou ficar pedindo aqui não, se você quiser dar um like, dá-se não. Vamos para cima, a aula está aí para você. Um abraço e aproveite essa aula, valeu? Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso módulo 3. E nós falaremos nesse módulo como o Proteus se comporta durante a execução de alguns processos. Vocês verão como o Proteus se comporta durante a execução de compras dentro do sistema. O que acontece quando é realizada uma compra? Você sabe Proteuseiro? Você sabe Proteuseira? Então, quando é executada uma compra dentro do Proteus, quando a empresa faz uma compra, a primeira coisa que ela faz é um pedido, um pedido de compra. Quando esse pedido é aprovado, ele é faturado e pago, né? Existe uma nota fiscal de entrada e o fornecedor emite essa nota para a empresa, certo? A empresa vai pegar essa nota fiscal e incluir no sistema, fazendo com que os produtos vão ser inseridos no estoque. A entrada da nota fiscal faz com que tenha a entrada dos produtos também em estoque. E os produtos vão chegar na empresa, claro. Vão ser arrumados direitinho no estoque, no armazém, enfim. Aí, acontece o quê? Agora os produtos estão aptos para serem usados pela empresa ou serem vendidos, né? Beleza, esse é um processo normal de qualquer empresa. Mas vocês sabem quais são as tabelas internas que movimentam esse processo? Vocês têm ideia de como o Proteus se comporta internamente com a execução desses processos? Vamos lá. Após todo o processo de compras, eu vou mostrar para vocês aqui agora o que acontece dentro das tabelas. Existem três tabelas que são utilizadas como base para a criação dos pedidos. Eu estou pegando aqui as principais tabelas, viu pessoal? Tem muitas tabelas sendo utilizadas. A SB1, a nossa tabela de produto. A SA2, tabela de fornecedor. E SF4, que são os tipos de entrada e saída. Essas três tabelas são utilizadas para a confecção do pedido de compra. Esse pedido de compra fica armazenado na tabela SC7. Lembra da família SC? Depois é gerada uma nota fiscal de entrada. A SF1, que é o cabeçalho de nota fiscal de entrada. E a SD1, que são os itens dessas notas fiscais. Está vendo que está destacado aqui em azul? Significa que essas duas tabelas se relacionam. Beleza? Por fim, pessoal. É gerado um título de contas a pagar. Ou seja, você comprou de algum fornecedor, então você tem que pagar, né? Óbvio. Seja dividido em uma vez, duas, três, dez. Enfim. É gerado um título de contas a pagar. E esse título fica armazenado na SC2. Esse título, ele movimenta o banco. Com certeza, né? E essa movimentação bancária no Proteus fica armazenada na tabela SC5. Lembra da família SC? Já faz parte do financeiro? Então, percebam como as tabelas se relacionam aqui. Existem também a SF3 e a SFT, que são as tabelas de livros fiscais. A SF3, ela está ligada ao cabeçalho dos livros fiscais. E a SFT, os itens dos livros fiscais. Certo? Então, esse emaranhado de tabelas movimenta o processo de compras dentro do Proteus. Correto? Agora, o que acontece dentro do estoque? Já que nós compramos, né? E dentro do estoque? Como é que é feita essa movimentação? Vamos lá. O mesmo processo anterior, que eu mostrei para vocês, só que agora, acrescido de duas tabelinhas. A SB2 e a SB9. A SB2, ela grava o saldo atual, o valor atual, o valor final do estoque. A quantidade de produtos que você tem no seu estoque são gravados na SB2. E a SB9 são saldos mensais, saldos iniciais de estoque. Ou seja, o produto A começou o mês com X quantidade. O produto B começou o mês com X quantidade. E todos os meses essa tabela, ela é movimentada, né? Ou seja, você tem o informativo do saldo por produto por mês. Por exemplo, você tem um mouse. Vou pegar, por exemplo. Ah, esse mouse. O mês de janeiro, nós começamos com 10. Ah, o mês de fevereiro, com 20. E por aí vai. Enfim. Então, essas são as tabelas que movimentam todo o processo de compra dentro do Proteus, incluindo os estoques e a parte financeira também. Beleza? Então, pessoal, em termos de tabela de relacionamento, é esse relacionamento. Nós temos aqui a tabela do cadastro de produto, cadastro de fornecedor e tipos de entrada e saída são utilizados para fazer o pedido de compra. E esse pedido de compra, se aprovado e gerado a nota fiscal, né? Se lança a nota fiscal aqui, tem a SF1-D1. Essa D1 aqui também tem o tipo de entrada e saída, a tesla utilizada para o produto. E nós temos aqui as tabelas que gravam os títulos no financeiro. E aqui a família SB são os saldos desses produtos. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Essa é só a primeira aula. Agora, na próxima aula, a gente vai escrever um código em SQL. Eu vou mostrar para vocês em SQL como tudo isso funciona. Como vocês vão fazer essas consultas. Beleza? Vamos embora. E aí, Proteuzeiro? Aprendeu a regra de negócio de compras do Proteus? Se você gostou, de onde tem esse? Vem mais. Aqui no link da descrição, eu vou deixar aqui o link para o nosso treinamento, formação, desenvolvedor Proteus. Lá você vai aprender desde a lógica de programação, regras de negócio, consultas SQL e programação ADVPL. De bônus, você vai ganhar a instalação do VS Code. Conteúdo, te ensinando, instalar e configurar o VS Code. E você vai ter acesso à comunidade VIP de alunos da Sistematizei. São mais de 300 alunos que estão dentro desse treinamento. E só no grupo do WhatsApp tem quase uns 200 lá. E aí, eles ficam trocando informações e tal. A gente posta vagas que não são postadas dentro do mercado de trabalho. Beleza? Então, se você quiser interagir com quase 400 alunos através da plataforma da área de membros, que você comenta lá nos vídeos, e se interagir com quase 200 alunos que estão no grupo do WhatsApp, vem com a gente, clique no link aqui embaixo e eu quero te ver na área de membros. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.